Salve comunidade, Marco Bruno mais uma vez aqui ao vivo pela twitch.tv barra Marco Bruno Dev E tirando a dúvida aí do RRDOS, o RRDOS, a dúvida tá em algum momento aqui, tipo aqui ó Como fazer, ainda tá na tela, como fazer pra renderizar um componente condicional tipo um togo JS puro Então a gente vai tentar fazer isso né, tô quase chamando esse quadro aí de RRDOS pergunta né Que ele vai perguntar as coisas aí e a gente vai fazer no vídeo Já teve várias vezes que ele perguntou mesmo né, zoeira Algumas não viraram vídeo, mas virou explicação aqui na Twitch Você pode vir tirar sua dúvida também, beleza Seja cara de pau igual ao RRDOS e tire sua dúvida Então bora ver agora como que funciona o estado no React Porque se o RRDOS estivesse o estado no React, ele com certeza já saberia fazer isso, beleza Dentro do React, porque ele sabe fazer com JavaScript puro Essa pra mim foi a parte mais difícil quando eu migrei de JavaScript puro pra React Porque essa migração assim foi bem dolorosa nesse sentido Eu queria fazer muita coisa meio que dentro do React como se fosse JavaScript puro e não dá Realmente o React tem... Não dá for se abarra né, dá Mas você não vai querer fazer isso, vai querer usar estado Que é a parte de você passar essa parte de gerenciamento e você conseguir manipular os seus elementos Essa não é uma explicação simples, eu vou usar tudo que eu quiser aqui na felicidade É um conteúdo ao vivo e eu espero que você goste, beleza? Então partiu a vinheta e vamos trocar uma ideia Então tá top, vamos lá RRDOS, ó Eu vou ler o seguinte, eu vou abrir o Windows Terminal aqui né Vou abrir aqui pra criar uma pastinha marota, igual a gente tem que fazer em todos os vídeos Deixa eu puxar pro lado Aqui na felicidade Pra não tampar aí a câmera Tá top, pra câmera não tampar na verdade né Vou abrir aqui a pasta do GitHub Vou criar mkdir, rrdos, rrdos pergunta E dentro dessa pasta aqui do rrdos pergunta A gente vai criar aqui estados do React mkdir, estados do React Pronto, cd, estado, ah na verdade vamos fazer assim né Deixa eu dar um clear aqui e remover isso aqui Dar um rm, estado do React Perfeito Já vou criar né, criar uma pasta pelo npx Então eu vou criar npx Create, react, app E vou criar aqui o estados Estado Na verdade estados não né Estado no React Pronto Vou dar o enter Aí ele vai começar aqui com o create react app Criar um projeto pra gente, pra gente conversar sobre isso Isso leva algum tempo Vai depender muito da sua internet e tudo mais É só esperar ali na felicidade O que ele tá fazendo? Tá instalando um monte de coisas que a gente teria que fazer manualmente Principalmente a parte, essa parte aqui ó É bem complexa Direct script Que ele tá configurando uma pancada de coisa com o abpack Pra facilitar o nosso desenvolvimento Então várias coisas por trás do planos Bem felizes mesmo pra gente ficar Tranquilo e feliz desenvolvendo Toda parte de você salvar Dá um hot reload né Hot reload Hot reload né Pra não ser acerta E aí funcionou Olha lá, terminou né Configura o Babel Até os plugins do Babel ali Tá quase terminando na verdade Terminou nada A esperança foi Morta assim Chegou Ah então ele tá instalando tudo que precisa aí nesse rolê Vamos deixar instalando Eu espero que não demore muito mais Ó Tá com a esperança de ter acabado Mais uma esperança Que falhou aí Tá fazendo algum rolê com yarn ali E vai Reload 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 E a load E a load Ah, é isso aí Vocês entenderam Aí qual que é a ideia aqui A gente vai ter que subir o nosso projeto Mas pra isso Eu já vou Dar um ls Entrar na pasta aqui CD Estado No react Fold E vamos colar né Me bugou mais aí Me bugou mais É verdade Igor E aqui tá o nosso projeto Eu vou subir o projeto Que a gente acabou de criar Então vou dar um ctrl Crasse E vou dar aqui um Npm start Ou yarn start Eu já tô com o yarn instalado aqui Como de yarn aí Fica tudo do facebook Aqui o react do facebook E a gente usa o yarn aí pra parecer hipster Será que Pra ano 2020 Não é hipster isso né Tá top Tá subindo o nosso projeto A gente acabou de criar E aí vai Vai de sacanagem A primeira vez sempre demora Aí você espera Olha lá Foi Agora vai ser rápido Prometo Beleza Então a gente vai criar Um componente muito simples Eu quero Criar aqueles menuzinhos Que ficam do lado direito Onde eu clico no item Sabe O menu hambúrguer Do site Você clica no menu hambúrguer Aqueles três tracinhos E aí aparece um menu Beleza Só isso Vai ficar o menu do lado esquerdo E eu vou clicar E ele vai aparecer Aí eu vou clicar de novo E vai fechar Eu não vou fazer um design Super arrojado Talvez nem faça o menu hambúrguer Então Não se surpreenda com design O foco é explicar o estado Tá bom Me espere algo grande aqui Então eu vou Dar um ctrl Crasse aqui E vamos lá O que eu vou fazer aqui? Já que é uma explicação muito simples Eu vou remover umas coisas Que eu não vou mexer Eu não vou mexer com teste aqui Que não faz sentido Eu quero só te explicar Uma pequena coisa Vou excluir o logo Que a gente não vai usar esse logo Vou excluir o setup de teste Também que não faz sentido Vou excluir o service work Que também não faz sentido Que a gente vai mexer com service work Vou excluir o app.js Porque a gente também Não vai mexer nisso E vou excluir o index.js Que também vou mexer com isso Beleza? Isso não é necessário Para as informações Agora aqui na index Eu tenho que remover o service work Que eu não estou usando E nem o index Então essa parte Opa, desculpa Essa parte aqui de baixo Também eu tenho que remover Agora sim Está na felicidade O app é a mesma coisa Vou ter que remover o app e o logo Vou ter que tirar Todo esse código maroto Aqui ó E criar qualquer coisa Aqui né Div coiso Por enquanto Só para a gente ver Uma informação na tela Se tem algum erro A gente vai descobrir Mas agora eu vou voltar Lá no navegador E vamos ver se apareceu Apareceu aqui ó O coiso Então a gente removeu Tudo que a gente não precisa De uma forma Até que elegante Já que a gente vai fazer Alguma coisa Com algum visual Vamos baixar uma fonte Aqui no google fontes Então vamos vir aqui No google fontes Aí você falou Nossa vai demorar Tudo isso para explicar Vou fazer todo o projeto Então se você Pode ficar tranquilo Que aqui na descrição Beleza Vou fazer tudo mesmo Ali desde o começo Então aqui na descrição Você consegue O minuto exato Beleza De quando eu expliquei o estado Eu vou deixar esse minuto Aí para você Por enquanto Sofra comigo Eu gosto de umas fontes Diferentonas Então vamos colocar aqui Diferentonas Olha eu Conforta Eu gosto dessa fonte aqui Não é assim que se escreve Jurava que era com Aqui ó É com dois T's Com dois A's na real Eu vou pegar essa fonte Essa fonte é legal Eu vou pegar só regular E no máximo Uma bold aqui No máximo a gente vai usar isso aqui Vou pegar o embed Copiar esse link Voltá-lo no nosso projeto Do react Vim aqui na pasta public Na index Vou jogar esse link Que a gente acabou de copiar ali Do nosso google fontes Né Então google fontes Você acha fácil Aí no google Você vai procurar no google Uma coisa do google Não vai ter erro Vai ser bem tranquilo Você cai nesse site Você pode buscar a fonte Que você achar Mais legal E mais feliz Aí pra você Pronto Aí nós já temos uma fonte Agora só falta aplicar ela Pra aplicar ela Eu vou fazer o seguinte Eu vou criar uma pasta aqui Chamada styles E dentro dela Eu vou criar um arquivo Chamado reset.css Dentro desse arquivo Eu vou fazer um reset Muito simples aqui Bem simples mesmo Então eu vou fazer Esse reset maroto aí Onde eu vou tirar a margem De todos os elementos Vou tirar o padding De todos os elementos Asterisco Pega todos os elementos Beleza? Ponto e vírgula Vou tirar a borda também De todos os elementos E além disso Além disso Eu não vou fazer mais nada É só isso mesmo E aqui dentro Eu vou no body Aplicar essa fonte Que a gente acabou De chamar Então fonte family Aqui, dois pontos A gente pode pegar Aqui no próprio Google Fontes Fechei aqui Mais ctrl shift t Reabre O rolê que a gente estava Aqui no embedded É só você copiar Isso daqui E colar aqui Tá na felicidade Pronto Dioricamente A fonte já está rolando Vamos ver Ainda não Por algum motivo Não foi Deixa eu dar o Especionar elemento Vamos ver o que Colou aqui Deixa eu ver aqui Ó Eu estou com a div Aqui selecionada Parece que não rolou Nada Ah porque que não rolou Nada Eu esqueci de importar Esse reset css Eu não estou importando Esse reset css Em algum lugar Vamos importar Aqui no nosso app Eu vou importar Aqui ó Import Reset Opa Perdão .barra styles Barra Reset.css Pronto Salvou Teoricamente é isso Vamos ver se vai agora Ah agora foi Agora a nossa fonte Está funcionando E aqui a gente pode ver O nosso bar Aqui com a nossa conforta Sempre selecionado O bar aqui Está feliz da vida Então está funcionando A fonte Só para a gente ter Alguma coisa Agora vamos criar Os componentes Que vão envolver Toda essa nossa ideia Primeira coisa que a gente Precisa É do menu hambúrguer A gente precisa Do esse botão maroto Então vamos criar Esse menu hambúrguer Como que a gente Cria esse menu hambúrguer Eu vou criar Um novo arquivo Na verdade Primeiro uma pasta Chamada components Dentro dessa pasta Eu vou chamar De menu rrdos Tudo aqui vai ser rrdos Já que foi ele que pediu E aqui eu vou colocar Um arquivo js Aqui da vida Pronto Esse daqui Ah vacilei Isso aqui era uma pasta Vou excluir aqui Desculpa Quero criar uma pasta Na verdade De clicar no novo arquivo Menu Rrdos Ponto Barra Index Js Dentro da pasta Que a gente coloca Index.js Para ficar uma organização Mais interessante Aqui do nosso projeto Então todos os nossos componentes Ficam dentro da pasta component Se você quiser discutir Sobre arquitetura De pastas E tudo mais Como eu uso Como eu organizo Como a gente conversa Aqui na Twitch A gente evolui o todo Evolui tudo Cola aí na twitch.tv Barra marca De segunda a sexta A gente conversa E troca uma ideia sobre isso Mas por enquanto A gente vai aqui Continuar criando Nosso componente Então vou fazer o import Aqui né Já que a gente vai criar Componente pra caramba Eu vou instalar Uma biblioteca Chamada styled component Vou dar um npni E chamar aqui De styled components Acho que é isso né Ah gente Que eu tava usando yarn Vamos continuar usando yarn Yarn add Então né Yarn i Pronto Styled components E aí vai instalar E pra gente Essa pequena biblioteca Eu vou poder criar Os componentes De uma forma muito mais rápida E muito mais feliz né Eu já pego E faço o meu CSS Dentro do javascript Chamado de CSS Em JS CSS dentro do javascript Isso traz realmente Uma flexibilidade E um poder muito grande Pra gente Como por exemplo Não se preocupar Com as props básicas Você ficar passando As props e tudo mais E ter que passar props Ali dentro Ficar tratando propriedades Isso já dá Uma felicidade gigantesca Só de pensar Então eu vou importar Aqui um styled component Pronto Com isso Que é o que a gente Acabou de instalar Vou criar uma const aqui E vou chamar ela De menu RRDOS Igual Ao styled E eu quero criar um menu O menu Ele pode ser um botão Pode ser uma imagem Ele pode ser No nosso caso aqui Vamos facilitar Vamos usar uma imagem Beleza A gente trabalha No CSS dela Aqui dentro Dessas crases Todo CSS Vai ficar aqui dentro Você vai ver Um pouquinho mais pra frente Você vai ver Legal Então menu RRDOS Pronto Aqui dá a formatação básica Nós precisamos de uma imagem Pra representar esse menu Então eu vou aqui No favicon Menu Não é favicon Icon fonts É flat icon Ou icon fonts Icon fonts Icon Não Aqui ó Deixa eu pegar aqui ó Flat icon Pronto E aí a gente procura o menu Aqui ó Aqui é o menu ó Pode ser esse menu Eu gostei desse menu É free? É free Eu gosto mais É esse mesmo Vamos baixar o SVGzão Aqui da galera Pra gente conseguir otimizar Olha esse aqui ó Olha esse aqui com sombra Vai ser esse mesmo Vamos clicar aqui Aceito Dá pra fazer aqui o download? Vai deixar? Ah não O que acontece? Registrar e baixar? Eu tenho que registrar? Que parada é essa? Acho que eu já tenho isso Vai lá Só aceita É quase certeza que eu já tenho Vai Vamos Mas você deve estar falando Nossa Lascou né Você mostrou seu e-mail Não tem problema Pode mandar e-mail Não vou Vou ficar triste Você mandar e-mail não Tem que autentificar mesmo Eu só quero uma Não vou pagar pelo resto não Tá tranquilo Aí mas tá aí ó O flat icon Pra você conseguir pagar Lá caso você precise De muitas Muitas fontes E aqui tá O nosso Menu né Vou dar um ctrl f aqui E chamar de menu Vou deixar o VS Code aberto aqui atrás Vou abrir essa pasta Vou clicar e arrastar aqui ó Pra dentro Por enquanto aqui nessa RC Né É Esse SBG Fica esse monte de código bizarro Dentro aqui Das nossas pastas Eu vou criar aqui Uma pasta chamada Assets E dentro dela Eu vou chamar uma pasta Chamada IMG Ou images Vai ficar um pouquinho mais elegante Era uma pasta Perdão Vou clicar aqui a pasta Então eu quero uma pasta Chamada Assets Dentro dela Eu quero uma pasta Chamada Images Perfeito Dentro dessa images Eu vou jogar o nosso menu ali ó Pronto Então tá aqui movido Agora sim A gente pode importar aqui Essa imagem Vou chamar aqui O import Menu Pronto E aí entre aspas Dois pontos barra Dois pontos barra Pra voltar os níveis aqui Entra dentro da pasta Assets Né Dentro da pasta Assets Você procura imagens Dentro da imagens Aí não dá um autocomplete Você tem que escrever mesmo Menu.svg E agora a gente já pode jogar Aqui dentro do Pop Style de Component Opa Aspas duplas né Esse menu Como é que a gente faz isso Você quer Você está criando um style Que é uma IMG Você já definiu isso Aí você quer passar O SIC da imagem Você pode jogar aqui ó Ponto ATTRs Entre bigode Você passa o SRC Dois pontos Menu E isso já é o suficiente Para o SVG acontecer né Tem várias tritas Do SVG aí né Que você não tem nenhuma Só na felicidade E se você quisesse Passar dinâmico Era só na hora de você Usar o componente Passar o SRC O menu também De forma dinâmica No nosso caso A gente não precisa É muito mais simples Vamos já usar Esse componente Aqui dentro do nosso app né Então aqui dentro Eu quero já adicionar Esse componente maroto Vou usar o fragment aqui Dá para a gente ter O componente ali dentro Nem precisa na verdade Só vai ter o menu né Então a gente chama Só o menu aqui mesmo Menu RRDOS Aqui ó Essa opção Faz o auto import Já para a gente Felizmente o best code Aí é feliz E funciona o nosso rolê De vez em quando Então a gente já tem aqui O menu RRDOS Rolando aqui na tela Será? Não sei Olha lá Tem ó Tá grandão né Tá gigantesco Eu quero ele pequenininho Deslocado aqui do lado esquerdo Ao topo né Então vamos fazer isso Primeira coisa É diminuir um pouquinho A largura dele Então vou colocar um IDF aqui De 100px Acho que 100px vai ficar elegante Aí para a explicação E vamos que vamos Olha lá Ficou Ficou muito grande né Na real Então vamos colocar 60 60 eu acho que fica agradável Beleza Tá grande mas tá agradável Tá com zoom? Tá com zoom né Deu um ctrl zero aqui E aí tirou o zoom do navegador E também eu quero só deslocar né Colocar uma borda E um padding na verdade Para deixar uma área clicável dele É melhor 20px Ah dá para a gente fazer uma coisa Tá bom assim Olha lá Já tava os 20px ali na felicidade Talvez 20 é muito né 10 talvez seja o suficiente Olha lá É isso Agora eu tenho que clicar nele E abrir um menu que não existe ainda Então a gente tem que criar esse menu né Com a lista de itens ali na felicidade Outra coisa que a gente pode fazer Já que é uma imagem A gente vai fazer ela toda dinâmica A gente pode colocar o cursor pointer aqui ó Na felicidade Para colocar a mão em cima ó Aparece essa mãozinha do Mickey E dá um efeito que isso aqui é clicável Isso é muito interessante né Aí se quiser causar uma transição aqui marota Você pode fazer assim ó Um over Você vem aqui e só joga um transform Chamar de scale E coloca aqui 1.2 Acho que é o suficiente aí para ficar legal E dá uma ampliadinha Só para aparecer 1.1 Fica mais interessante ó Olha lá Já tá legal E aí para fazer de forma animada Você coloca um transition aqui Para a propriedade transform Para ser animada em 100ms de forma linear É isso que você está falando nessa linha Quando acontecer qualquer transição Qualquer alteração Na propriedade transform Que é a que a gente altera no momento do over A gente quer adicionar aqui Em 100ms Uma animação disso De forma linear Olha lá Aí já aparece ali de uma forma mais bonita E feliz né Esse é o rolê Muito bom Acho bacana Eu vou tomar água aqui na Twitch Deixa eu tomar uma água aqui né Essa é a parte que eu deveria estar tirada da edição Mas vai ser editada Então vai ficar eu tomando água E esse é o rolê ó Pronto A gente terminou o menu Agora Ao momento de clicar aqui Tem que aparecer um menu aqui em cima Então vamos criar um menu Que vai aparecer em cima Beleza Então esse é o menu Né E vou colocar Podemos chamar de diferente isso né Em vez de menu Chamar de icon menu Icon menu Pronto Trocar aqui embaixo Trocar o nome da pasta também Deixa eu anomear a pasta aqui Icon menu Pra ficar um pouco mais declarativo né E aqui a gente troca também Aqui também E aqui também Pronto Etericamente já tá tudo funcionando Tudo funcionando Na maravilha Então tudo alterado Icon menu Agora sim não vamos criar o menu R2 Agora eu já fiz toda a alteração O VS Code Ele tava avisando Oh você quer que eu faça a alteração Pra você então Podia ter feito Mas eu vacilei Então a gente chama aqui O menu R2 O menu R2 Nada mais zero Que todo o conteúdo Ali pra gente Agora de fato Então eu vou criar Um componente Que ele vai receber Uma lista De itens E baseado nessa lista De itens Ele imprime Um menu pra gente Top Então vamos criar isso Nesse caso Eu vou ter A index aqui E vou ter também Um styles.js Aí como é que vai ficar O style de componente Vai ficar aqui E esse elemento Chamado index.js Vai ser um componente Do React JSX Que vai usar Os dois styles Que vai ser um menu Uma nave Uma tag nave E uma lista Dentro dessa tag nave Uma lista não Uns links E aí vai construir Construir isso Mas você falou Eu não entendi nada Calma que você vai entender Ó, se liga só Então o que eu quero aqui É o seguinte Eu quero isso Import React Então a gente pode fazer aqui Com IMR Tem um plugin instalado Pra fazer isso pra gente Na felicidade E aqui a gente vai ter Uma function Que a gente vai chamar De menu RRDOS Olha que interessante E aí a gente tem aqui Um return Que retorna o JSX Pra gente Onde a gente vai usar Exatamente o que eu falei Uma navegação Que é o nosso menu E o item E cada um dos itens Dentro dessa navegação Então a gente vai ter que Receber aqui Uma lista Beleza? Nas nossas props A gente vai ter que receber Uma lista Aqui ó Eu vou colocar Chamar de list Ou itens É melhor Itens Então vai ser os itens Baseado nesses itens A gente vai criar Um menu ali Bonitão Então olha que interessante Primeiro a gente precisa De uma tag Chamada navigation Perfeito E dentro dela A gente precisa do item Vou chamar tudo assim ó Item Só que esse item Vai ser impresso N itens Baseado nos itens Que são passados aqui Que será um array Então a gente vai deixar assim ó Na real Olha como a gente já deixa esse rolê Itens Opa perdão Entre crase Itens O casilds Itens Ponto map Abre e fecha parênteses Colocamos o meron function Aqui na felicidade Nesse itens A gente vai receber aí Basicamente Uma lista De texto mesmo Então cada um É um item E aí dá pra gente chegar aqui E colocar O nosso item Menu Oi filho Tudo bom A gente coloca aqui Ah só item né Vou chamar só de item mesmo Não precisa ser item menu E o conteúdo no meio ó Que é o conteúdo do item Olha que legal Bem tranquilo e bem feliz Se você sabe um pouquinho de react Isso aqui vai ser tranquilo Aí se você fala assim Hum Não entendi Não entendi Talvez Talvez você tenha que estudar um pouquinho mais sobre react Não entrar na parte de estado direto E talvez você tenha que estudar um pouquinho mais de javascript Entendeu O que é o map Entendeu O que é um array Entendeu O que é uma lista Aí vai ficar um pouco mais claro pra você Beleza Não tem problema se você não entendeu Talvez só dê um passo atrás Que não é voltar Na verdade é você Voltar para estudar Não Tipo Ah não Então você tem que estudar mais Talvez tenha Talvez tenha Eu direto estudo um pouquinho a mais Várias coisas na vida Não tem problema Só tem que assentar esse fato Então isso deveria funcionar Eu vou ter execução desse menu Arredos Só que ó Repara Eu não tenho nem o navigation Nem o item Então isso vai dar um erro Então aqui no styles Eu vou criar usando o styled component Exatamente Vou dar um export aqui ó Const O nosso navigation Igual Styled ponto Eu vou chamar de tag nav aqui E a gente põe o CSS aqui dentro E um outro export Que eu vou chamar de item É igual Styled ponto Aqui eu vou chamar De A É uma âncora É um A Então dentro dessa nave Vai ter vários As Esse é o rolê Aí aqui toda a parte de estilização Vai ficar aqui dentro dessas crases Tanto a do nave Quanto a do A A gente não vai mexer com ela agora Com a estilização disso Então tá aqui pra gente agora Só precisa fazer o import do navigation Você vem aqui e dá um control barra de espaço Aí o VS Code já para ali ó E faz o import pra gente aqui ó Na linha 2 Automaticamente Olha que legal Aí control barra de espaço Aí vai ter os itens aqui Você tem que ver qual dos dois é né Eu acho que é esse aqui Perfeito Olha o primeiro Ele já fez o import ali Opa Eu dei de arquivo sem querer Miss clique Ó Voltei aqui ó Opa Aqui ó Então é Tá aqui os dois import Serão acontecendo de boa Sem estilo ainda Mas já podemos testar Então o menu RRDOS Lá no nosso app Além do icon agora Eu quero colocar mais um conteúdo Quero colocar aqui Mais um rolê Que é o Menu RRDOS Só que ele espera receber Uma props chamada Itens E essa props É um array Então vamos criar ela aqui Do lado de fora Pra gente ó Uma const Chamada Itens Igual Array Array de lista de itens Por enquanto é só O conteúdo ali né Não vou me preocupar Com link E tudo mais Só vou passar um texto Vazio mesmo Então a gente poderia ter aqui ó Home É muito comum né É Fotos E contato Esses três itens Olha lá Que legal Bacana Feliz né E aqui a gente tem um item Que a gente passa aqui dentro Opa Aqui dentro Pronto Aí a gente tá passando A nossa lista Perdão Itens né Vai dar um sentido Chamar no singular Uma lista Então itens Para propriedade Itens Então essa variável Chamada itens A gente tá passando Para propriedades Itens aqui Será que deu certo? Não sei Olha lá Deu ó Tá vendo ó Home Fotos E contato A gente tem que fazer Toda uma estilização A gente pode evoluir isso Um pouco mais né A gente pode colocar Dentro de cada posição O seguinte Um link Aqui ó Na felicidade Então além do home aí A gente vai ter aqui Esse aqui é o content Dois pontos E aqui a gente pode colocar O href do link Dois pontos E aí passa aqui Como se fosse o caminho O caminho da home Normalmente é a barra né Então a gente põe Essa estrutura Que interessante A gente pode replicar Essa estrutura Aqui para os demais Só que aí no lugar Aqui A gente põe Barra fotos E aqui fotos E aí a gente pode usar O link mesmo Não só ser um texto Ali solto né Zoado assim A gente pode trabalhar Numa coisa mais elegante A gente pode pegar aqui Passar a nossa contatos E aqui também Contatos Vamos ver se vai rolar né Se vai chegar rolante Só que agora Não é mais uma Nosso menu ArrayLogio A gente está esperando Receber só um array De string A gente está esperando Receber em cada posição Do array Um objeto Com dois valores Com duas chaves O href e o content A gente vai usar Essas duas chaves Aqui ó Segura o crase Clica em cima Do menu rdos Ele já abre para você Ele não vai se code E você não precisa Ficar navegando Se matando ali né Então esse conteúdo Aqui a parte de dentro É .content Beleza E para o item A gente tem que passar O href Igual Item Opa perdão Dentro de bigodes Item.href Então a gente está passando Essas duas props Aqui no item Tá beleza Item href Item content Será que está funcionando? Já está funcionando ali ó Está aparecendo tudo Como link Só que nenhuma dessas páginas Existe né A gente pode até criar Essas páginas Por enquanto elas não existem E também a formatação Está muito triste A gente tem que arrumar A formatação E além de arrumar A formatação Também deixar tudo Um pouco mais feliz Ali na parte da paginação A gente pode até fazer A paginação no final Para não deixar o pessoal Que está esperando O conteúdo De estado Tão triste Como o rdos Mas lembra Que aqui na descrição Tem um minuto Para você pegar Exatamente o título O conteúdo do título De fato Então esse é o rolê Pronto Está feito Parece que sim né Vamos estilizar Vamos estilizar Mas antes de estilizar Eu vi alguma coisa Meio estranha aqui ó Que o foto estava Com F minúscula E ficou meio bizarro né Agora sim eu posso estilizar Vou pegar aqui no style ó Eu quero deixar Um elemento Um debaixo do outro Só que ele está Um do lado do outro Porque o A O display dele É inline Então dá para resolver Isso de um jeito Muito simples aqui Colocando o display block No Zaza ó Pronto Já está ali um debaixo Do outro Isso é o suficiente Eu quero tirar Essa linha né Que fica embaixo Então eu quero tirar Com text decoration Colocar como nome ó Aí já tira Essa linha debaixo ali ó Tira a linha dos links Depois disso Eu quero colocar Um color Um pouco diferente né Deixa eu pegar aqui ó Um flat color Tem um negocinho Um site que é muito legal Flat color Procura aí no Google Que você acha bem de boa Esse aqui ó Flat white color E aí você escolhe aqui Uma palheta que você acha legal Gostei dessa Vou nessa aqui Vou pegar esse Azul aqui maroto Gostei desse azul Vamos de azul Faz tempo que a gente não usa azul Vamos de azul aí Então essa é a cor da fonte ó Vamos ver se vai Ó lá Já foi a cor da fonte E aí a gente pode clicar Uma cor de fundo mais legal né Cadê uma cor de fundo legal? Que vai ficar legal Com essa cor aqui Se pá esse amarelo Se pá Fechar isso aqui Vamos voltar aqui Cadê? Background color Dois pontos Ponto e vírgula Vamos voltar Vamos rodar de novo Ó lá Não ficou bom Ficou bem ruim Mas tudo bem Vamos pegar aqui E deixar esse fundo Que vai ficar acho melhor Com azulzão escuro Ó lá Já tá bacana Tá legal Tá top Vamos assim Falei que Pra você não esperar muita coisa né Então não esperar muita coisa Então é esse o rolê Então já tá legal A nossa lista Só de um respiro Entre os elementos né Deixar um respiro aqui Entre esses elementos mesmo Então o que eu vou fazer É adicionar um padding né Eu quero um respiro Mas eu quero só uma linhazinha Na parte inferior De cada item da lista né Então eu vou deixar assim ó Um padding de 20px Em cima e embaixo E de 10px Na direita e na esquerda ó Vamos ver como é que vai ficar Aí ó Já ficou legal Passou o mouse em cima A gente muda ali O fundo Pra uma cor Mais clara só Então vamos nesse rolê aí ó E comercial Dois pontos Dois pontos over Abre o bigode Fixa o bigode Background Traço o color Dois pontos E cola esse rolê Beleza? Pra deixar animado Como a gente fez ali Com o nosso menu Adicionamos uma transition No background Color Opas De 100 milissegundos também Animação Dura tudo isso E de forma linear Pronto Isso é o suficiente Vamos ver se vai ficar legal Ó lá Já ficou legal Já tá bacana aqui Um menuzinho simples e feliz Sem muita frescura E é isso que eu quero mesmo É esse menu Fazer com que ele apareça na tela Já temos o menu Só que o menu Era interessante Que ele ficasse no topo E fora da tela Pra no momento Que a gente solicitar Ele aparecer na tela Outra coisa Que eu acho que é legal A gente diminuiu também A largura né Normalmente o menu Ele não sobrescreve Toda a página Uma parte dela né Então vamos fazer isso Vamos fazer aqui Cadê Nosso menu Que ele vai vir da esquerda né O idf Ah no nosso menu né Não nos nossos itens Aqui no nosso nave ó Então vou colocar uma largura aqui Pra ocupar 30% da largura da tela Então a gente usa VW De viewport o idf Então ele pega 30% da largura da tela Esse VW ele pega exatamente a largura da tela Em porcentagem Então a gente tá pegando uma parte dela Apenas 30% Ó 30% foi muito 25% talvez já fique legal Talvez até 20% Beleza? Então a gente vai trabalhar nesse 20% aqui Caramba A tela é grande hein Aqui ó Então a gente pega esse tamanho aqui Tá legal Tá bacana Tá feliz E é o suficiente E outra coisa legal era O menu tá em 100% da altura né Pra ele ocupar toda a altura aqui ó Ficar aqui no menu bonitão Então vamos aplicar um rate aqui De 100% agora VH né Porque a gente quer baseado na altura Então viewport rate Olha lá que interessante Não funcionou Sei lá porque não funcionou né Vamos clicar com o botão direito aqui Ah na verdade funcionou Funcionou Aqui não tem um background Aqui ó Funcionou assim ó Vamos aplicar o mesmo background Que a gente aplica aqui ó Opa Ficaram duas propriedades aqui ó Ó lá Já tá legal Só que rola um scroll Tá vendo Porque Porque tem esse menu aqui de cima Ele tá logo abaixo Eu quero subir o menu E deixar ele fixo aqui né Como é que a gente faz isso Aplica um position Position Absolute Ponto e vírgula Ó lá Já não subiu né Porque faltou um top Zero Agora vai subir Olha que bacana Já subiu Só que agora escondeu o nosso menu Né A ideia é que esse menu Ele vai aparecer sobre Esse menu que a gente acabou de criar né Que a gente fez ali aquela Aquele rolezinho ali né Aquele rolezinho ali Que eu não sei explicar Aquele rolezinho ali Do Minon Burger A gente acabou de criar Que tá atrás Então eu tenho que tirar Esse elemento da tela Pra colocar ele de forma animada Aparecendo né Usando o estado do React Que a gente tá quase chegando lá Você tá empolgado Querendo esperar o estado A gente tá quase chegando Então eu tenho que esconder E voltar Esconder e voltar Pra esconder e voltar E isso ser performático A gente sempre faz animações No CSS Usando duas propriedades Sempre que possível né Eu acabei de usar O background aqui pra animar E não é uma boa opção Na maioria dos casos É mais interessante A gente sempre usar Duas propriedades animadas A transforme Ou a opacity E nesse caso aqui Eu quero usar a transforme Olha que interessante Eu vou usar a transforme Para esconder o elemento Pra fora da tela Como que a gente faz isso? Nós temos uma propriedade Chamada translateX E a gente pode jogar Menos 100% E aí ele pega Exatamente a largura Essa porcentagem Vai pegar a largura Do elemento que a gente tem Que é aqueles 15VW Aqui na linha 4 E vai jogar pra esquerda E aí sumiu Vou mostrar pra você Que é verdade Direito Expecionar elemento Vou selecionar aqui Dentro do menu Aqui Tá vendo? Nós temos a nossa nave Tá aqui Repara que tem a propriedade Aqui Transforme translate Eu vou diminuir Aqui a porcentagem Na verdade subir Olha lá Ela voltando Tá vendo? Quando chegar no 0 Vai chegar exatamente a grudar Então é essa a ideia A gente quer sair do 0 Pro 100 E do 100 Pro 0 Beleza? Então vamos fazer essa alteração Como é que a gente faz isso? 0 pro 100 E do 100 E do 100 A gente precisa De um estado Agora sim a gente precisa De um estado A gente precisa passar Pra esse componente Uma mudança de estado E baseado nesse estado Ora ele vai fazer isso Aqui Que é o padrão Ora ele vai fazer O menu ativo Então Aqui dentro do Installage Component O que a gente faz? A gente abre aqui Bigode Desculpa Cifrão A bigode Puxa a bigode Lembra disso? A gente tá dentro De uma string aqui Eu acabei de fazer Um vídeo pro YouTube E aí eu falei Lembra disso Como se você estivesse Assistindo a ordem Mas eu fiz um vídeo Agora sobre do while E eu falei sobre TemplateString A gente tá dentro TemplateString E a gente quer executar Um código Javascript Aqui dentro Aqui a gente tá dentro De um outro recurso Do Javascript Chamado Tag TemplateString Aí é um pouco a parte Mas o que a gente vai passar aqui? A gente vai receber uma função Na verdade uma Aron Function Essa Aron Function Todas as propriedades Que a gente passar Pra esse componente Chamado Navigation Estarão aqui dentro Disponíveis como parâmetro Props E a gente vai receber Um chamado Active Definindo se o menu Está ativo Ou não ativo Beleza? Então você vai receber aqui Props.active Já que a gente quer Só a propriedade Active Dentro do props A gente pode extrair Aqui direto Colocar assim Active E a gente não precisa Definir o props Então a gente faz Essa extração Lembra que pra extrair Você precisa colocar Esse ab bigode Fecha bigode No posicionamento Da propriedade Que você está extraindo Então se estiver ativo Beleza? A gente quer que o transforme Seja zero O transforme No translate X Seja zero Como é que a gente faz isso? Ecomercial Aqui a gente tem uma condição Que a gente chama Que a gente chama De curto-circuito A gente está falando Se isso for verdade Vai ler o código Que estiver à frente Do EE Beleza? Dos dois E comerciais Significa E Então se isso for verdade Vai para o próximo caso E a gente quer imprimir Um CSS Que seja essa linha Para fazer isso De uma forma elegante A gente importa Aqui no Stard Component Beleza? Uma parada chamada CSS E essa parada CSS a gente usa Na linha de baixo Aqui A gente também usa Com crase E aí você escreve o CSS Que você quer No caso A gente quer Isso daqui Só que com a posição zero E aí que é a parte legal Vamos repensar nisso Quando ele receber A propriedade ativa Esse CSS vai existir E vai sobrescrever Esse de cima Não quer dizer Que esse vai ser deletado Não Esse vai sempre existir Só que conforme A ordem do CSS O de baixo Sobre escreve O de cima Então No momento que não tiver ativo Vai deixar de existir E vai existir Apenas essa linha de cima E aí a gente vai ter A transição Toda De mostrar o menu E de esconder o menu Beleza A única coisa Que a gente tem que trabalhar É com essa propriedade Active Para o navigation E aí que vem o estado Olha que interessante É aqui que a gente vai Trabalhar com o estado A gente tem que passar A propriedade active Se eu passar aqui Agora Como true E salvar E for no navegador Já está aberto Se eu passar como false Já está fechado Então a gente já tem Exatamente isso acontecendo De forma perfeita Se ela receber Se o navigation receber Essa propriedade Ativa ou não ativa Automaticamente A gente consegue Trabalhar com ela Beleza Mas nós não temos Essa propriedade Porque essa propriedade Vai acontecer quando E agora a gente está Falando de estado Ela vai acontecer No momento do clique No momento que a gente Clicar ali no menu Que estava atrás Vai mostrar o menu No momento que ele Não clicar Vai estar aqui o false Então se você clicar aqui Tem que abrir o menu Então é isso que a gente Tem que fazer Um controle de estado Vai ter uma variável Que vai variar De true para false O tempo todo Vai ser trocada Por isso que chama Variável de estado Quem cuida dela É react E aí onde a gente Usar essa variável Ela vai mudar Todo o comportamento De todos os componentes Se tiver mais de um componente Usando a mesma variável De estado Vai ser alterada Beleza? Calma se você não entendeu Agora vamos na prática Talvez fique um pouco Mais claro Então se liga Agora chegou o momento O rolê para você React suas magias Então está ali Funcionando Essa é a ideia A gente tem que passar Aqui o active Que a gente vai receber Por parâmetro Nosso active maroto Deixa eu apagar Essa parte aqui Ah, não precisa apagar nada Aí a gente recebe Aqui o active Com aquela propriedade Que a gente vai receber Por parâmetro Ali Então a gente tem Essa props aqui a mais Fechou? Na app Que é onde a gente usa Aqui nessa app Marota Aí a gente não passa Nada aqui de active A gente pode passar Aqui só para testar Active igual A True Vamos ver se vai funcionar Opa, desculpa Espera aí Buguei aqui O que aconteceu? Itens not defined Não, está definido Aqui o itens O que você está falando Que o itens not defined Estou vendo definido Deixa eu ver onde Ele está reclamando disso Na index menu Deixa eu dar uma olhada O que eu vacilei Posso ter vacilado Alguma coisa Ah, sem querer Eu dei um misclick Me desculpem Agora sim Então está ativo Se eu voltar aqui Eu tinha dado Um misclick aqui Fiz meio rápido Tinha um M Aqui Beleza Tinha um M Aqui Apaguei E aí foi Então voltar no app Se está como true Já está funcionando Se eu colocar como false Já está funcionando Então está tudo funcionando Se vira false E true Agora a gente precisa criar A variável de estado Como é que a gente faz A variável de estado Usando react hooks A gente precisa De um rolê Chamado useState Beleza? E é com esse useState Que a gente vai criar Uma variável de controle Para a gente Beleza? Essa é a variável de estado Como é que a gente usa Esse useState? A gente usa assim Post Beleza? Abre conchetes Fecha conchetes Igual UseState Abre e fecha parênteses Ponto e vírgula Esse estado aqui Esse useState A gente pode definir Um valor padrão Para o estado inicial Dentro dos parênteses A gente quer Que é falso A gente quer que inicie Como falso E uma vez clicado No menu Mude para true Depois a gente pode Fazer um esquema Para fechar No menu Alguma coisa desse tipo Esse método UseState Ele devolve Um array Com um parâmetro E uma função Beleza? Então o primeiro É exatamente O que a gente quer Que é o active Então aqui a gente chama De active mesmo Pronto? E o segundo É uma função Que a gente vai usar Quando a gente quiser Alterar um estado Então vírgula Sete Active Então essa função A gente chama de SiteActive Você podia chamar De qualquer coisa Mas esse é o padrão Então primeiro Você põe o nome Da sua variável De estado E o segundo O método Que vai mudar O valor dessa variável De estado Quando você quiser Quando que a gente Quer que muda isso? No momento do clique Aqui ó Nesse ícone menu Isso que é a parte legal Então no momento Que a gente clicar A gente tem que mudar Usando o setActive Beleza? Agora a gente vai ter Que ir um pouco além Então a gente tem que pegar O momento do clique A gente não fez isso ainda Como é que a gente faz? A gente passa um parâmetro Chamado um clique E passa uma função Aqui dentro Eu vou chamar essa função De handle Clique Lidando com o clique E aqui Dentro Eu crio uma função Chamada Handle Clique Abre o fecha parênteses Fecha a bigode Abre o bigode E aqui dentro Só pra gente ver acontecendo Eu vou dar um console Tá? Console log Clique Vamos ver se funcionou Então eu vou clicar E tem que aparecer Aqui no console log Pra gente Vou abrir o console Deixa eu dar uma limpada Se eu clicar Tem que aparecer Clique Clique Tá vendo? Tudo clicando Então tá funcionando Cada vez que eu clico Soma um aqui Nessa bolinha azul Vou clicar de novo Loucamente Então já tava funcionando Só que a gente não quer isso A gente quer alterar O estado dessa variável Lembra que se a gente mudar A variável Tem que mudar automaticamente Aqui embaixo Então vamos mudar Essa variável Então set Active A gente quer mudar Pra true No momento do clique Muda pra true Ah, depois a gente Uma swarmer aqui Deixa eu limpar por enquanto Então eu vou clicar Mudou pra true Será? Não sei Vou dar um console log Qual que é o valor Da variável Console log Vamos dar uma olhada No valor da variável Active Vou colocar aqui Active Active Só pra gente conseguir ver De uma forma mais declarativa Lá no nosso código Vamos ver se vai rolar Vou limpar Clicou Realmente tá como false Mudou pra true Mudou pra true Depois que a gente clica a segunda vez Tá mudando Olha que louco Na verdade não é que a segunda vez Tá mudando Tá mudando na primeira Só que essa parada Essa parada a gente fala Que é assíncrono Então o tempo de alteração Da variável Demora um pouco mais Em relação ao console Mas está mudando de fato Só que por que Que não tá acontecendo nada? Porque a gente não tá usando ela Repara que a gente não usou A variável de estado Em nenhum lugar Então a gente tem que usar Essa variável de estado Exatamente aqui No menu RRDOS Pra deixar o RRDOS feliz E aí sim No momento que você muda Essa variável De true pra false De false pra true É alterado o comportamento Do menu automaticamente Beleza? Lembra que já tá tudo pronto A gente já deixou tudo pronto Já testou Se a gente trocar realmente De true pra false De false pra true Já tá funcionando o nosso menu Então vamos ver se agora vai, né? Se eu clicar aqui Tem que aparecer o menu Apareceu aí, ó Só não tem como fechar, né? Até tem como fechar Mas é gambiarra, tá? Aqui, ó Tá dando refresh no navegador Não é isso que a gente quer A gente quer que realmente Ao clicar Né? De um botão aqui Pra voltar Uma seta A gente pode criar Fecha o menu Beleza? Então vamos ver aí Como que a gente faz Esse rolê, ó Então já tá funcionando De abrir Não tá funcionando animado, né? Não tá tão bonito Então vamos deixar animado, ó Pra deixar animado Repara como é simples, ó Transition A gente quer uma transição Da propriedade transform Em 200 milissegundos De forma linear Ponto e virgo, ó Vamos ver se vai, ó Clicou Abriu Né? Já tá funcionando Tá Tá de boa Tá tranquilo, não tá? Né? Bem bonito E Gambi Mas funciona Não é gambiarra não Pô É de TV É bonito isso Não é gambiarra não Tá nice aí A gente tava usando Bonito isso Isso aqui é uma propriedade certa Isso aqui não é gambiarra não Eu só faria assim Eu faria esse menu Desse jeito Beleza? Talvez eu esteja limitado No conhecimento Mas é desse jeito Que eu faria Top Então olha que bacana A gente já tem aqui o app Rodando legal Só que agora A gente tem que fechar, né? Eu quero fechar Então a gente tem que criar O componente que vai fechar A gente não tem esse componente ainda Ah! Dá pra gente fazer de um jeito Elegante aqui, né? A gente pode criar um componente No menu aqui mesmo Que ele fica atrás de tudo Né? Que ele preenche todo o nosso rolê Então o que a gente pode fazer? Ó Vamos voltar aqui, ó Nós temos aqui os itens Nós temos o menu Né? Os itens ficam aqui E tem o menu em si Aqui, ó Dá pra gente fazer isso aqui, ó Vou chamar de wrapper De envolver E esse wrapper, ó Vocês vão entender O que eu estou falando O que eu quero fazer com esse wrapper? Ah, fechou aqui, né? Porque não existe o wrapper Deixa eu criar o wrapper aqui no styles Vai ficar mais interessante, ó Export const wrapper Igual Styled.div Vai ser só um wrapper mesmo Só envolvendo Eu quero criar um menu transparente Atrás de tudo, ó Vou ver se volta Ah, deixa eu importar aqui, ó Deixa eu importar o nosso wrapper Pronto Eu quero criar no momento do clique aqui, ó Que apareça um menu aqui cinza Sabe? Atrás de tudo Sabe aquele esquema que Põe uma opacidade Se tem... É bem legal E aí no momento de clicar nessa opacidade Eu gostaria de fechar Vamos fazer acontecer isso, ó Então como é que a gente faz isso? Tem um wrapper aqui maroto A gente tem que utilizar ele Pra parecer esse menu grandão Então vou fazer aqui, ó Dentro do nosso wrapper Vou colocar um background Color RGBA Ab, fecha parênteses 0,0,0 0.4 Só pra deixar uma transparência Vamos ver se já rolou Clicou? Opa Cadê o nosso wrapper? Hum, por que que não funcionou? É uma div Deveria funcionar na minha cabeça Mas não funcionou Botão direito Ah, na verdade não, né? Porque esse elemento Está com posição absoluta Então a gente tem que aplicar Uma largura aqui, ó Width 100 VW E uma altura também H 100 VH Faltou um E aqui E o H estava certo Sempre eu acho que eu erro o H Agora sim Agora sim Agora está beleza E aqui a gente pode colocar O nosso position também Pra posicionar legal Absolute Pronto Ponto e vírgula E colocar ele pra Ficar no topo No zero aqui, ó Vamos ver legal aí Olha o olho aí Que elegante Está beleza Só que agora Toda animação Não vai acontecer mais no menu Vai acontecer exatamente Dentro desse Desse rolê grandão A gente também vai animar ele Pro lado de fora E pro lado de dentro Então ele também Vai usar o active Por padrão Ele vai ficar Pro lado de fora Então a gente vai ter que jogar Ele pro lado de fora Aqui, ó Com transform Translate No eixo X Agora pra deixar bonito, hein? Vamos deixar a coisa bonita Já viu o controle de estado Tem que deixar a coisa bonita 100% Olha lá, jogou pro lado pra fora Tá vendo? Quando eu clicar aqui Tem que fazer aparecer Só que esse é o problema agora Ele está O menu está relacionado A esse elemento Então eu tenho que jogar ele Pra dentro da tela Pra de fato Conseguir acontecer Todo o active Aqui, ó Eu acho que eu nem preciso Mais o active aqui, ó Deixa eu testar, ó Vou copiar tudo isso aqui Para cá, ó Beleza? Só que a propriedade active Agora tem que vir pro wrapper E não pro navigation Fácil de resolver Aqui dentro, ó Você vai mudar A propriedade Em vez do navigation Vai pro wrapper Vamos ver se vai rolar, ó Olha lá Já funcionou Beleza? Daria pra fazer uma animação bacana aqui Fazer já aparecer mais rápido Esse elemento de trás E fazer ele aparecer com opacidade Dá pra fazer muita coisa, beleza? Lembra lá que eu vou Deixar bonito Dentro do possível aqui, né? Se não Eu vou ficar só Deixando a beleza E nunca mais vou terminar Esse vídeo na minha vida, né? Mas aqui é 20% Olha lá Já tô eu De novo Quero na armadilha, ó Olha lá Já tá mais legal 20% Então tá aqui o nosso menu Só que agora eu quero clicar aqui E quero que ele volte Beleza? Então a gente clicou Em cima do menu Mas ao clicar No wrapper Eu quero que volte Como é que a gente faz isso, né? A gente pode chegar aqui No nosso próprio Elemento do Active E aceitar Um clique Pra fechar o menu Então eu vou chamar aqui Outra propriedade Chamada de close Menu Então a gente vai ter Essa propriedade aqui Que na verdade é uma função E a gente vai passar pro wrapper Que é no momento do on-click Então no momento do on-click A gente vai receber O close menu Olha que interessante Então nesse close menu Que vai ser executado Aqui no momento do on-click Essa função Ela vai fechar o menu O que que é fechar o menu? Como que a gente fecha o menu? É simplesmente Uma coisa bem de boa mesmo É só mudar O estado Em vez de true A gente vai mudar pra false A gente tá aqui pra true A gente vai ter um outro Handle click Que muda pra false Então function Vou abusar um pouco mais Beleza? O que que dá pra gente fazer? Vai pegar o estado anterior Então vamos lá Mexer um pouquinho mais aqui Se você não passar direto True ou false Como a gente havia feito Passar uma função A gente consegue A partir dessa função aqui Pegar o valor aqui Anterior do estado De forma segura Então ele recebe aqui O que a gente chama De old active A gente vai te dar Esse nome assim Que é o estado antigo Ah, por que não pegar Direto active? Lembra do rolê Que eu falei pra você Que é assíncrono Nas coisas? Se você estiver manipulando Esse estado active Em outros lugares Beleza? Em outros comportamentos É perigoso Você tá com o estado Desatualizado Então dessa forma A gente garante Que a gente tá pegando O estado anterior E aí em cima desse estado Você pode retornar O que você quer Então baseado no old active Se for true A gente quer retornar pra false Então old active Se for true A gente quer Que vire false Então a gente já pode usar Um if ternário aqui Caso contrário Volta pra true Quando você tem um if ternário Simples assim True e false Dá pra você deixar mais simples isso Beleza? Aqui como é que a gente faz isso? A gente põe assim Old active Exclamação Exclamação Ele vai fazer exatamente O inverso Beleza? Ah, nem precisa ser exclamação Exclamação Porque já tá passando true Então pode ser só isso aqui Beleza? Vamos testar Então a ideia é que ele tá fazendo o inverso Pô, se você passar verdadeiro Vai ser falso Se você passar falso Vai ser verdadeiro Então ele vai ficar invertendo Duas exclamações Se eu não me engano Ele já muda o estado Para É, eu acho que tem que ser duas exclamações Nesse caso Pode passar uma string aqui Tem que ter garantia Que vai ser Não vai ser passada uma string Desse jeito Eu tenho essa garantia E sempre vai funcionar O que acontece é o seguinte Se você passar uma string Tem que ter Converter o tipo também E aí o asterisco Asterisco vai também Converter o tipo E aí você tem uma garantia Bem de boa Vamos rolar aqui Vamos ver se vai legal Cliquei Não funcionou Deu algum erro no console? Espero que tenha dado algum erro Que aí já é legal Não, esse aqui não é um erro Não funcionou Vamos fazendo o disparado Aqui Deixa eu dar um console log Aqui galera Console log Entrou Vamos ver se entrou Ó, entrou Entrou Então o vacilo meu aqui Talvez não tenha necessidade De ser duas exclamações mesmo Ó lá Não tinha necessidade mesmo Tá funcionando? Tá funcionando a abertura O fechamento ainda não Como é que ele faz funcionar o fechamento? A gente já tem um redou-click Aqui no menu Quando a gente clica no menu Ele abre o menu Quando eu clicar novamente Ele tem que fechar Só que a gente não passou Esse handle-click Para o nosso Essa nossa nova propriedade No menu rr-dos Que é a close menu Então eu vou ter a propriedade Close aqui menu Que eu vou passar a mesma função Chamada handle-click Agora sim A função handle-click Vai fechar Porque vai tá como Falso Perdão, como true Como verdadeiro E aí quando você clica Ele inverte Por causa da interrogação Então olha que interessante Clicou 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 Ó Funcionando De boas Bem tranquilo Ó O menu rapidinho E era isso que você queria Rr-dos Então aqui ó Repara que o mais difícil De tudo isso Se a gente parar pra analisar Não é a parte de CSS Não é a parte de Estaliz component Uma vez que você já sabe Tudo isso Uma vez que você sabe Estaliz component Uma vez que você já sabe CSS Uma vez que você já sabe Javascript Essa não é a parte mais difícil A parte mais difícil De fato Beleza De fato mesmo É lidar com o estado Que são essas poucas linhas aqui Essas poucas quatro linhas Lembrando Essa linha Tá criando uma variável De estado Esse método E os state Vai criar uma variável De estado Com o valor padrão Que você define Dentro dos parênteses Poderia ser um objeto Uma string No caso a gente usou Um verdadeiro e falso E aí a gente definiu Que falso é o padrão inicial Depois isso retorna pra você Um array Com duas posições Onde a primeira posição Que a gente tá extraindo É o active Que é a variável De controle de estado Essa variável de controle Que a gente tem E a segunda É o método Que tem a capacidade De alterar essa variável Avisando o react Que foi alterado E aí sim O react avisa Oh Mudou Muda o comportamento De todo mundo Que usa Essa variável Chamada active Se você alterar assim Active Igual A false Não funciona Beleza Isso vai funcionar Com svelte Mas não funciona Com react Então toma muito cuidado Muito cuidado mesmo Top E é assim que funciona O estado Aí uma vez que você tá mudando Aí você pode trabalhar Do jeito que você quiser Você pode usar uma função Como a gente viu aqui E essa função retorna O parâmetro do estado anterior Do último estado Ou você pode usar Uma propriedade direta Só que aí a gente teria que criar Duas funções Uma pra abrir E uma pra fechar Beleza? Só pra mostrar como ficaria Essa daqui seria a open Se fosse com duas funções Ficaria assim Tem gente que prefere, tá? Open menu A gente passaria aqui O open menu Beleza? E aqui a close menu Aí você poderia deixar assim Se você achar mais simples Não tem nenhum problema, tá? Você não tá fazendo Nossa Fazendo um código ruim Não Código ruim é o que não funciona É o que é difícil de ler Beleza? Isso é código ruim Agora se você não tá usando Todos os recursos da linguagem Pode ficar tranquilo Isso aqui é true E esse é falso É melhor que fazer uma engenharia da NASA E não entender o que tá acontecendo Então o open e o close Então você repara O close deixa como false E o open deixa como true É isso que a gente tá fazendo Se a gente voltar ali Continua funcionando Ó Perfeitamente O nosso menu simplesão aí Que a gente acabou fazendo Nesse vídeo Então essa é a parte mais complexa O resto Não é que é simples É ruim dizer simples Que muitas vezes você não sabe Aí fica meio triste, né? É um É um pouco mais parecido Com o mundo Que não tem o React Isso aqui é bem específico Do mundo desses frameworks aí Single page application Que tem um controle de estado Tem uma variável de estado Beleza? Tem como se controlar o estado De uma forma bem simples E sair de uma programação Mais É Imperativa Para uma declaração mais declarativa E vice-versa, né? Então É muito mais interessante O código fica mais simples A manutenção fica mais simples Tudo fica mais elegante Top Então deixa eu voltar aqui Pra tela da Momento de dar tchau Ah, deixa eu só arrumar uma coisa Desculpa Desculpa Eu tenho que arrumar, né? Falei que arrumar E não arrumei, ó Aqui, ó Esse problema daqui, ó Esse problema daqui é o seguinte Eu tô passando uma lista aqui dentro Então aqui, ó Na index Eu tenho uma lista Na felicidade Só como eu tô passando várias listas Do mesmo elemento Eu teria que passar Eu tenho que passar Teria não, né? Eu tenho que passar aqui uma key E o interessante é isso Vim direto do objeto Então eu teria um id aqui Por exemplo Um item .id Pra tornar ele único Aí esse id Torna esse elemento único Em relação à página, né? Então a gente muda isso E aqui no nosso app, ó A gente tem que adicionar O id aqui, né? Aí seria um número Muito bizarro aí Que viria do banco de dados Alguma coisa assim, né? Deixa eu Criar qualquer número aqui Batei no teclado E saiu Opa, vou botar uma vírgula aqui em cima Vou botar uma vírgula aqui embaixo Só que eles têm que ser diferentes Então, bater no teclado mais uma vez E bater no teclado mais uma vez Olha lá, pronto É o id, né? Mas é um id que não é o id do banco, tá? Só da tabela e tudo mais Senão é meio perigoso Olha lá Vamos ver se tá tudo funcionando Ó, parou lá de dar o nosso warning E aí tá bacana Sem o warning no nosso código Agora sim Eu posso me despedir aqui Deixa eu mudar a tela É isso que eu queria mostrar de estado Aí na verdade não era eu Era o R-DOS Eu nem sei se ele está aí ainda Ah, parece que tá Tá aqui, ó Tá aqui Mandando sua mensagem feliz Beleza pra gente E é isso, R-DOS É assim que você faz o menu Na felicidade aí, né? Tá aqui O R-DOS Espero que você tenha gostado E espero que você tenha entendido Como funcionou no controle de estado Exatamente com o exemplo que você pediu Como é que faz o menu togo Essas coisas assim E esse é o rolê, né? Falei do refresh da page Jamais falaria do seu conhecimento Não Mas não tem problema Se você falar do meu conhecimento Faltou o refresh da page Tranquilo Eu nem levei a mal O Edit Dev Não levei a mal Edit TV Não levei a mal Muitas vezes eu Com certeza Pessoal do YouTube Pessoal agora que tá na Twitch Existe uma forma Mais feliz De fazer tudo que eu fiz Existe Eu quero que exista Beleza? Porque eu tô atrás dela A gente tem que caçar A gente tem que estudar Tem que dar ganância De achar um jeito melhor De fazer as coisas E é assim que a gente aprende mais Não tem nenhum problema Edit TV A gente tem que ter essa mentalidade Então a gente vai achar Que a gente sabe tudo E eu falei numa boa mesmo Também que normalmente Na hora eu sou muito rápido Posso pei, pei, pei Que eu tô explicando Mas não levei a mal não Sou desenvolvedor web Muito mais Só que antes de responder Essa dúvida Essa dúvida vai ficar aí Para depois Muito obrigado galera do YouTube Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Qualquer dia Que você quiser aparecer E cola na Twitch.tv Barra Marco Bruno Deve E a gente pode tirar Sua dúvida ao vivo E virar um vídeo Para o YouTube Quem sabe Fica aí Muito obrigado mesmo Espero que vocês tenham gostado E é isso Parabéns pela postura Até o final do vídeo Gostei muito E falou Gostei muito